A gente iniciou esse grupo de comunicação interna com foco em atender a um público que não tinha informação. A gente sentiu a necessidade de nós, comunicadores, de que a gente não se falava sobre essa área tão nova que é a comunicação interna. Nós já estamos com um grupo de comunicação há mais de um ano, é um momento que já se consolidou, tem mais de 250 empresas que participam, nós temos uma média de mais ou menos 50, 60 empresas por reunião. É um evento que vem para discutir a área de comunicação interna, que é uma área que vem crescendo nas empresas, que vem tomando corpo e diferenciação competitiva e estratégica. Hoje a Aglaê esteve aqui conversando com a gente um pouquinho sobre alguns pontos de atenção que as empresas às vezes esquecem dentro desse processo de comunicação, que elas deixam desapercebidos ou que, na verdade, pela correria do dia a dia, não se atentam. Eu estou muito feliz com o convite de participar desse grupo de comunicação, porque eu acho que essa é uma iniciativa extremamente proativa do ponto de vista de comunicação interna, por ser esse um processo que ainda está em evolução. É muito bom poder participar desse evento, é a primeira vez que eu vim, a convite da LEMID e da CTO. Além de você conhecer profissionais da área, a gente pode compartilhar informações e trocar ideias, que são muito importantes, que às vezes a gente pode chegar a soluções comuns e isso te ajudar bastante no seu trabalho. Eu acho que o maior objetivo e a importância é a troca de experiência entre todos. Eu acho que isso é muito rico, é uma ponte de informação e ajuda a todos a abrir a mente, pensar de formas diferentes e tentar aplicar coisas de uma empresa pequena, de repente se encaixa numa grande, mesmo que sejam setores diferentes e tal. Eu acho muito importante, primeiro porque está agregando, a gente está colocando mais valor dentro da nossa profissão, estamos crescendo como profissional, a gente tem a oportunidade de fazer benchmarking e networking aqui. Então assim, é um evento de extrema importância para quem é da área. Então encontros dessa natureza só fazem bem, porque você vai compartilhar as melhores práticas, você vai trabalhar melhor a conceituação, você vai entender como é que as organizações estão trabalhando, o que eu considero importante em termos estratégicos. Eu particularmente acredito muito que a troca é totalmente necessária para uma área que é nova e não tem uma estrutura, não tem um padrão. Então para mim o mais importante é a troca, é a gente saber as práticas e as melhores práticas que acontecem, as piores e como reverter isso. Na verdade é saber um pouco como é que a comunicação com o colaborador, com o público interno está sendo feita e como a gente pode melhorar isso, como a gente pode gerir melhor as pessoas. E eu acho que a troca foi muito positiva, a gente hoje, no final de agora, a gente está fazendo a discussão dos assuntos, para que os assuntos possam fomentar a próxima reunião. Todos eles são fascinantes, entender qual é o papel da comunicação para a melhoria do clima organizacional, trabalhando questões de engajamento, trabalhando as questões de informação, trazer esse colaborador para dentro do negócio, acho que é super importante. Eu acho muito enriquecedor, eu acho que é uma forma da gente se unir e defender a comunicação interna como parte estratégica da empresa. E até foi uma coisa bastante discutida hoje aqui, é RH que tem que ficar com comunicação interna, é uma gestão de comunicação corporativa, é com marketing, foi algo bastante discutido, mas a gente acredita que às vezes é muito bom estar perto de RH por estar perto de pessoas. A comunicação interna é um processo extremamente novo, né? Se a gente contar que ela está aqui há 10, 12 anos no mercado, eu acho que todos nós estamos evoluindo e aprendendo junto com esse processo. Nós podemos juntar em grupos e falar um pouco sobre gestão de clima e poder observar que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é como a liderança, que não basta só você fazer uma comunicação eficaz sobre a pesquisa de clima, mas se não tiver o envolvimento da liderança nesses processos, tudo vai por água abaixo. Eu acho que ela tocou num ponto bem importante, que é a questão da importância dos gestores e dos líderes na disseminação das informações. E acho que todas as empresas hoje têm que trabalhar um pouquinho melhor e desenhar planos de ação. Então o desafio grande é a gente desenvolver canais, desenvolver o canal certo para o público certo, com a linguagem correta. Eu acho que isso é muito importante, que as empresas entendam o papel da área de comunicação interna, de quanto ela é estratégica dentro desse processo. Eu tenho indicadores que eu considero que são os indicadores fixos. O que você quer? Credibilidade, confiança. Isso é uma coisa que eu tenho que pesquisar o ano inteiro, porque isso pode oscilar. Será que a área de comunicação passa a credibilidade, as pessoas confiam? Porque se não confiam, você tem um trabalho enorme pela frente. Eu acho que o indicador é o termômetro e ele indica se estamos indo bem, se o caminho está certo, se não, o que tem que melhorar. E ele traz dados e algumas coisas que às vezes quem está fazendo não enxerga. Então é muito rico, é uma fonte de informação. Lidar com informação é sempre que você tem uma certa dificuldade em mensurar o resultado de forma quantitativa e na hora de apresentar para a liderança, para a direção, você tem que apresentar ali de forma quantitativa, entendeu? Então é uma dificuldade e acho que é um ponto que a gente tem muito que desenvolver. Um dos grandes desafios da comunicação interna hoje é a gente criar métricas, que esses indicadores transformam em informações estratégicas para a empresa, para a gente poder atuar. Tendo esses indicadores fica muito mais fácil você medir onde estão os seus gaps, você colocar isso dentro de um contrato de gestão, você poder mostrar efetivamente os seus resultados. Como foi falado aqui hoje, para a gente ter qualquer premissa, para qualquer ação, a gente tem que ter indicador. Então acho que nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Apesar de sermos na área de humanas, é difícil, mas é algo que tem que ser trabalhado por nós. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que a gente tenha esse indicador, que a gente tenha essa pesquisa, se não duas, três vezes no ano, que pelo menos uma vez, mas que se tenha algo que se possa medir a eficácia da comunicação para a organização.